E aí pessoal, beleza? Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um jogo que já faz um tempinho que lançou e agora que eu terminei, que eu zerei, eu quero poder falar pra vocês quais são as minhas impressões sobre ele. E esse jogo é Hogwarts Legacy. Então aproveita, cara, se inscreve no canal pra você tá ligado sempre que sair alguma novidade do jogo que eu vou contar pra vocês. E além disso, se você tiver alguma curiosidade, eu vou estar trazendo também. Ah, e detalhe, eu deixei uma playlist específica só sobre o jogo. Então se você tá acompanhando ou se você quer acompanhar e saber mais, aproveita e clica na playlist que vai ter gameplay, curiosidade e tudo mais, beleza? Então não perde tempo e bora lá. O jogo lançou dia 10 de fevereiro de 2023 e com seu lançamento veio uma quebra de diversos recordes. Sim, o jogo quebrou três grandes recordes. Um na Twitch, um na Steam e um na Valve, cara. Olha só, primeiro, ele teve recorde de maior visualização ao vivo, simultâneo na Twitch, cara. Ele foi também o terceiro maior título com o maior número de jogadores simultâneos na Steam e ele entrou na lista dos 10 jogos mais jogados na plataforma da Valve. Cara, é um jogo que a galera criou um hype, uma expectativa muito grande e nesse começo, pelo menos, de lançamento, em fevereiro, supriu essa necessidade. A galera tava pilhada, assistindo sim e jogando muito esse jogo. Mas além desses detalhes aí de recorde, etc, o jogo é bom. O que eu achei do jogo? Então, presta muita atenção que o que eu vou estar trazendo são as minhas opiniões pessoais, cara. Então, é o que eu achei do jogo. É gente da gente, opinião nossa, beleza? Vamos lá, primeiro ponto, é a história. O jogo apresenta seu personagem, que é uma pessoa que possui uma habilidade rara de ver rastros de magia ancestral. E no decorrer da história, mostra que existiram outras pessoas que tinham essa habilidade também. E que uma delas acumulou poder suficiente, de modo a gerar uma ambição de um duende, chamado Rainrock. E esse duende já é contando na história do presente, em que a gente vive. Porém, Rainrock não age sozinho. Ele tem apoio de um bruxo de família nobre, chamado Hulk Wood. A história faz essa transição entre um passado muito distante, onde essas outras pessoas com habilidade de ver rastros de magia viveram, e o presente. E ele faz essa amarração de forma muito fluida, cara, muito natural. Fazendo com que você possa entender, de fato, o que que tava acontecendo, o que que gerou toda essa discussão, essa guerra, no presente entre duendes e bruxos. A saga principal contra Runrock e Hulk Wood é muito bem amarrada, inclusive fazendo excelentes ligações com as missões secundárias. O desenvolvimento da história consegue criar etapas suficientemente capazes de nos fazer entender o que é a magia ancestral, qual a importância dela na guerra entre duendes e bruxos, e como que se deu no passado de cada personagem, e qual a ligação que eles têm com seus antecessores. A história principal é bem amarradinha, é bem fechada mesmo. Já as missões secundárias, elas não estão dispersas, ou não são coisas aleatórias, sabe, pra preencher linguiça no jogo. Não, cara, cada personagem principal, você vê que teve um cuidado muito específico em trazer a história, tanto pessoal deles, quanto situações que eles viveram, pra trama principal. Ou seja, de fato, as missões secundárias, elas agregam muito na história principal. E eu diria que os três principais personagens secundárias, aqueles que mais me marcaram, foram o Sebastian, que é um personagem que quer ajudar a irmã gêmea dele a se livrar de uma maldição, e tem todo um rapor contando a história, a infância deles. A Natsayonai, que é uma estudante de fora, de Matabelândia, que fica em Zimbábue. E ela se transferiu pra Hogwarts há pouco tempo, logo após a mãe dela também ser contratada como professora, e ela tem um histórico de vida, cara, muito dramático, perdendo o pai. Isso faz ela ter uma postura muito radical contra aquelas pessoas que acabam sendo meio que bruxos das trevas, sabe. Então, ela é uma pessoa bem enfática nessa parte. Além disso, a gente tem a Poppy, que é uma pessoa que tem particular aversão contra caçadores furtivos, e aqueles que querem fazer mal a criaturas mágicas. Ela, inclusive, tem uma empatia muito grande com criaturas, e ela é uma personagem fundamental pra te apresentar diversas criaturas. Na parte da trilha sonora, o jogo é extremamente envolvente e imersivo, fazendo várias referências ao tema clássico, sabe, de Harry Potter. Aqueles que a gente ouve em toda abertura de filme, ou quando mostra aquela cena de Hogwarts grandiosa, né. Além disso, em diversas situações, acaba construindo um ambiente imersivo, fazendo com que você, de fato, se envolva com a história. A trilha sonora, talvez, na minha opinião, seja um dos pontos mais fortes do jogo. Na parte de gráfico, muitos jogadores focam demais nessa parte, né, nos jogos atuais, querendo ter o gráfico cada vez mais realista. Particularmente, eu prefiro avaliar a qualidade do gráfico baseado na proposta que o jogo traz. Nesse sentido, eu acho que Hogwarts Legacy apresenta uma excelente qualidade em aspectos de iluminação, representação de personagem, lip sync e etc. Não é o melhor gráfico, principalmente em cenas muito rápidas, por exemplo, em batalha, deixando alguns rastros, sabe. Mas, de fato, não é algo que possa prejudicar em nada a sua gameplay ou qualquer outra coisa. Na verdade, pra mim, como a gente acaba se envolvendo, chega um momento que você nem percebe mais essas coisas. Além desse detalhe, acredito que o fato do jogo ser dublado, isso ajuda demais e é um ponto muito positivo pra esses tipos de jogos que focam na narrativa, que focam bastante na história. Na parte da gameplay e no combate, sinceramente, no começo do jogo, pelo menos nas primeiras horas. Achei muito complexo a quantidade de comandos existentes, principalmente no combate. Mas fui percebendo que o jogo é bem didático e a evolução é progressiva o suficiente pra nos adequar a utilizar todos esses comandos. Pelo menos os 16 feitiços ali na mão, sabe, aqueles de combate, e utilizar eles sem grandes problemas. Isso, além da esquiva, da defesa, do estupefato e o ataque básico. Inclusive, depois de algumas horas, percebi que o jogo se torna fácil. Isso mesmo, pra jogadores mais hardcore, o modo normal do jogo não traz muitos desafios e o jogo é realmente fácil. Talvez seja interessante até mesmo para os jogadores que irão iniciar mandar o modo difícil, mandar o modo hard, que o jogo vai ficar talvez mais interessante. E aí, e esse jogo vai ser o jogo do ano? Sinceramente, apesar do jogo ter batido diversos recordes, isso mostra muito mais sobre a fanbase que existe e a expectativa que teve muito grande sobre esse jogo. Aliás, a franquia Harry Potter é uma franquia fortíssima, né? E uma das principais franquias da Warner. Particularmente, eu gostei muito do jogo e confesso que ele atendeu as minhas expectativas. Mas achar que vai ser o jogo do ano de 2023 é muita presunção. Ainda teremos jogos como Homem-Aranha 2 e The Legend of Zelda pra concorrer com ele. Além de outros jogos remake que vão estar lançando aí no decorrer desse ano. Então não dá pra cantar a bola ainda e falar que esse vai ser o jogo do ano, etc. Sinceramente, acho difícil, mas... E você, já viu? Já jogou? Ou tá acompanhando a gameplay aqui no canal? Eu fiz uma playlist, cara, específica, tá? Pra Hogwarts Legacy. Não esquece, tá aqui no canal. E eu vou deixar disponível aqui pra vocês que querem acompanhar mais essa aventura, beleza? Então aproveita pra se inscrever e ficar ligado em tudo que sai sobre esse jogo. E não apenas sobre isso, tá? Mas também sobre cultura pop, cinema e tudo mais, beleza? Belezeira? Então, é isso aí. Mal feito, feito.